Fudeu na coxa, me fudeu. Ah, mas esse aí tem que fazer. Fudeu na coxa. O que que eu falei pra você? Paciente. Porque era só você que ia bater, não foi? Não fui. Na verdade ele falou que eu nem bater. Aí ele falou... Não dá, não. Não dá. . O Vesta Cajoi Até sexta, onde? Daí sete, três e meia Tá, deixa Obrigado, meu Vá, vai Vá, vai Vá, vai Vá, vai Vá Vá, vá 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 Dura Deixa eu ser Vá Se ele me mata, me vê Se ele me mata aí Se ele me mata aí Se ele me mata aí Ele me mata aí Se ele me mata aí Se ele me mata aqui Eu vouchar onde eu tenho xuxa Se ele me mata aqui Pai 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 Porra exemplo Que hude Eu Se ele me mata aí Eu fui aqui e estou desfamilhado. Meu irmão fez lá também. Meu irmão não fez um aprendiz maneiro? É. Com a Amy? É. Ele era a recruta. Mas ele não engajou não? Não. Não ficou nem mais um ano. Foi só o... Foi obrigatório só. O que? O que? Não, eu sou do Rio. A maioria do pessoal aqui é do Rio. Tem 4 gaús, 3 paulistas e o resto do Rio. Tem 31 meu pelotão. Tchau. Tchau.